Fala, galera! Beleza? Aqui é o Ryuk e esse é o vídeo de hoje. Então, bora lá! Seguinte, galera. As aventuras de Pedro Bala, head tag 16. Vamos começar! Já vai deixando aquela bica no like bem forte pra ajudar o canal. Bom, pra quem acompanha o canal há muito tempo aí, sabe que eu fiz o Nubia Experiente e as aventuras de Pedro Bala pra poder ajudar os iniciantes. Como assim? Eu peguei uma conta do level 1 e upei, 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 upei aí pra tá chegando no level 99, fazendo jogos, botando de mão perfect, botando a conta top demais e botando os equipamentos bons. Eu fiz até o episódio 15, eu não lembro como é que acabou o episódio 15, tem 4 meses que eu fiz ele. Nesses 4 meses eu fiz bastante coisa na minha conta. E, bom, eu quero continuar com isso porque eu quero continuar evoluindo com vocês. Eu acho isso interessante. Queria pedir a vocês também, se vocês têm dicas de vídeo para fazer, bote aí nos comentários. O comentário com dica de vídeo, que tiver mais likes, eu vou fazer o vídeo sobre isso, beleza? Então, vamos começar aqui. O que eu vou fazer hoje é tentar botar os meus dois Digimons aqui, que são os meus Jogras. Esse aqui é o meu Jogras do Chacomon, é o meu Digimons principal do Chacomon. E aqui é o meu Paulo Guina. Paulo Guina. Ai, que delícia, cara! Vou tentar deixar os dois 129%, eles estão 128. Vou tentar deixar os dois 129%, vou acelerar o vídeo, vou tirar minha cara feia daqui. Então, vamos começar. O que eu vou fazer hoje é o meu Jogras do Chacomon. O que eu vou fazer hoje é o meu Jogras do Chacomon. Jogras do Chacomon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.